em colete né que bom solvando é esse para culpa de aí seus dependentes que beleza voltamos com o de laxa faz parte 2 do ponto a gente parou jogando com a ele agora ela tá baqueada viu vai a gente passou aqui por esses caras que tudo no episódio passado foi pesado que os mano esses bichos são muito sério os infectados aqui não são nada comparada a enfrentar esses humanos aqui os inimigos humanos né cara se esconde eles ficam tranquilos e ficam atirando é maior loucura viu o cachorro cachorro sempre participando e se você gosta de cachorro não esquece de deixar o gostei eles estão sempre participando aí da das nossas lives aí nossa live não da nossa dos nossos vídeos e eu vou dar uma pausazinha para vocês também não ficar escutando eles aí direto né e vamos lá seguir para eu ver onde é que vai dar para onde é que a gente tem que ir esse barulho dos instaladores é porque eles prendem ali os instaladores as coisas ninguém sabe o que é que eles fazem viu dele será que eu fico com esse negócio vou fazer isso aqui dele fazer isso aqui não fazer a flecha porque flecha é vida flecha é alegria e aí tá cheio de bala desse mano ela tirou o arco sozinha o cachorro olha e eu acho que aqui pra cima viu eu dou essas essas travadinhas aí que vocês vêm de vez quando é porque eu pauso né dá um cortezinho quando sei lá o cachorro olha de novo quando os cachorros começam a enlouquecer ou então quando tem algum barulho assim meu louco aí deve ser sei lá um gato aí que pulou no telhado os bichos fica enlouquecido mano agora eu tô perdido ah é pra ali ó pra ali ó eu podia ter vindo pra cá já não precisava nem ter gastado gasto minha flecha lá olha cachorro não precisava nem ter gasto minha flecha no gasto minha flecha lá já tem uns caras aí viu eu posso ter visto alguém beleza tá cuidado os caras tem colete velho acaba com ela ela tá correndo ela foi por ali cadê os caras cadê os caras tá foda tá foda vamo que vamo né vamo que vamo vamo soltar essa bombinha aqui vamo chora não dá pra ir feito rambo não porque Eita, cumpadre, o negócio tá velho e louco, viu? Os caras jogaram um molotov, eita, que desgraçado velho, os caras não tão de brincadeira não, viu? Meti minha carinha, o negócio é ser sorrateiro mesmo, viu? O ruim é que os caras tem colete, né? Que bom, sovane! Boa! Tá doido, eu tô profissional, viu? O negócio aqui dos caras... Mano, o ruim é que esse daqui gasta muita bala, viu? Vocês não acham não? Esse daqui gasta bala que sobe, cobai! Eu seguro o dedo aqui, ó! É o bom que... O bom que também três tirozinhos já... já aniquila, né? Cadê os caras agora? Ó, tô vendo ali... Deu bom, viu? O cara ali já era... Os caras tão mais atentos, viu? Os caras tão mais atentos... O que... Tem muitos na verdade... Tem muitos caras... Na veracidade da Veras Tem um cara lá ó Tem dois aqui Eu tenho que eliminar o cara que tá ali primeiro O cara quase me viu Essa aí tá com vida! Aqui! Aqui aonde? Aonde que tu me viu? Me viu não, ninguém não Os cara me viu não, viu não, viu não Os cara tá rodeando ali, viu? Parece que aqui eu tô tranquilo Parece que aqui tá tranquilo, viu? Não queria gastar tanto recurso nos cara Parece que alguém quase me viu O cara lá ó Vou sair fora, vou sair fora Não posso fabricar Eita Vamos que vamos então, vamos fugir Aqui deu pra fugir Vamos fugir Ah, o que é que vai vir em trás da porta dos desesperados? Pelo menos ninguém passa daí, né? Tão me procurando ainda lá Eita, covade Não tem nada aqui Opa, tem uma jaula Eu acho que... Eu acho que... Eita, eu não sei não, doido Essa porta passa Eita, eu tô na ferida Acai ela, porra Puta Peguei a chave É Abre a porta Pega as águas Bora, bora, bora Certo, vamos lá Opa, cadê a Abby? Ela foi mordida Se afasta Ai, não, puta essa merda pra mim Ei, ei, ei Ai, é que você fugir Ela tá lá nas pilastras Que pilastras? Vai pra praia Não tem erro Ela já deve tá morta Nada, ela gritna Vamos Pesadíssimo, doido Cadê você? Eita, doido Ajoelhada com a mulher dando a ferida Tá doendo Eu não sei É Então, vamos logo nas pilastras Doido Cara, eu tô quase morrendo Vou chegar na Abby morta também As duas mortas Que tu é do... Xabala, tá comendo, viu? Os caras se soltaram Eita, Hebe! Cadê Hebe? Roste tirou o tiroteio, eu tô comendo, viu, compadre? Caralho, os caras tão indignados. Eita, esse pulo aqui vai abrir a ferida. Eita, dá pra costurar de novo não? Ah, doido. Meu irmão, se eu encontrar a Hebe, tomara que ela esteja sem os braços, sem as pernas, porque se for pra enfrentar ela, viu, vai dar não, viu. Só digo isso. Eita, os caras parecem tocar terror, viu, os prisioneiros. Meu irmão, pelo jeito, os caras botavam pra brigar, botavam pra brigar com o infectado, sei lá. Xiii, as pilastras, será que eles amarram a galera pra morrer afogado? Eita, compadre, não tá dando não, viu. Esse é o mais rápido que ela corre, viu, galera. Não, tá aí, ó. Até que ela corre. Caralho. Cadê a Hebe? É você, Hebe? Não, não é. Hebe? Hebe? Caralho, a Hebe tá magra, é tudo. É o que fazem mesmo, né? É você. Lev. Lev... Lev... Eu te ajudo, eu te ajudo, tem barcos pra lá. Um pesado doido. E a situação também... Mano, que a Ellie veio aqui, não sei pra quê, né? Veio pra matar, viu pra... Não sei o que é que a Ellie veio tar na cabeça dela. Ela queria resolver isso, né, dele? Mas será que matando? E ela viu ela na situação, será que... E aí? Que a Abby ali tá praticamente morta, né? Não é o... A revanche, a vingança que ela queria, talvez, né? Que loucura, né? Que loucura... Que loucura... Que loucura... Que loucura... Vamos lá. Não posso deixar você ir. Não vou lutar com você. 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 Não, Dani. E aí? Não vou lutar com você. 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 Tem como eu ir embora não? Queria só ir embora. Ah, Deus. Ai ó, essa é a parte de eu finalizar É né véi, vamo lá 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 Tchau, tchau. Tchau. É, cumpadi, voltamos, né? E agora? E agora vamos. E foi pesada essa... Essa luta aí, né? Esse final aí, esse confronto final aí com a Hebe... Com a Hebe, eu ia falar a Hebe. Mas é, né? A Hebe com a Hebe. A gente duvida ela não tá nem mais aqui, a Dina. Se tiver, tá com alguém. É, Hebe. É, Hebe, eu falei Hebe. É, Hebe, é isso aí, né, velho? Qual que tu escolheu, né, velho? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É, foi embora mesmo, doido. Pesado, doido. Dá pra entrar nessa porta. A única que dá. O quarto da Hebe, ela deixou intacto, doido. Ela não tirou nada, velho. Ótimo. Tá. Ótimo. Só até. Amém. O ruim não é que os dedinhos ali, né, ele? O ruim não é que os dedinhos ali, né, ele? Man, aprofia o externo dele... E aí um um Amém. O que você está bebendo? Café. Café. Onde conseguiu isso? Com aquele pessoal da semana passada. Um pouco vergonhoso que tive que dar em troca, mas... Não é ruim. O Seth estava sob controle. Eu sei. E você tem que parar de atormentar o Jesse nas minhas patrulhas. Ok. Gina. Ela é sua namorada? Não. Não. Ela foi só um beijo. Não significa nada. Ela só... Eu não sei o que ela fez aqui. Mas você gosta dela. Eu sou tão burra. Eu não tenho ideia de quais são as intenções dela, mas... Eu sei que ela será surtuda se ficar com você. Como você é escroto. Eu não estou tentando. Era para eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento... Eu teria... Eu teria... Eu teria... Feito tudo igual. Eu... 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 Mas estou disposta a tentar. Fico feliz. Certo. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê. E chegamos ao final. Cara que intenso. Que intenso esse ai. E mano. O game tem essa premissa. Essa coisa de vingança. Desde o começo. Desde o material. Que eles estavam divulgando. O material de divulgação. Tinha esse negócio de vingança. Vingança. E o jogo mostra que não leva nada. Vingança só leva mais dor. Mais sofrimento. Vingança só leva mais perdas. Se a Abby não tivesse ido atrás de vingança. Ela estaria com Owen. Estaria com sei lá. Estaria com outra vida. E se a Ellie não tivesse ido atrás de vingança. E se a Ellie não tivesse ido atrás de vingança. Estaria com tudo que ela tinha construído. Ela teve outra chance. E despedizou. De novo vindo atrás de vingança. Certo que quando tem aquele negócio. Aquela coisa né. Aquela. Quietude assim. Aquele negócio que deixa. Que fica dentro de você né. Aquele negócio. Que não te deixa dormir em paz. Você tem que resolver né. E foi o que ela buscou. Buscou resolver. E deu no que deu né. Assim. A história do jogo é bem pesada. Bem. Bem isso né. Mostrando essa. Essa parte. Essa parte da vingança. Do que você procura. É o que volta para você né. Você. Você vai atrás. Você encontra. E é isso galera. Vou deixar vocês aí. Com o final do jogo. Com os créditos finais. Espero que vocês tenham gostado da série. Comentem aí. Nos comentários aí. Na loucura. Embaixo aí. E qual. Qual o jogo que vocês querem ver. Que vocês querem ver agora. Depois de The Last of Us. Foi pesado. Foi. Meio pesado. Fazer essa série. Trabalhei duro viu compadre. Para botar dois vídeos por dia aí. E falhei o que. Uma vez. Eu acho. Uma ou duas vezes. Talvez. Logo no finalzinho. Mas. Foi dois. Foram dois vídeos por dia né. Foi só alegria. E se você gostou. Acompanheu até aqui. Dá aquele like. Deu trabalho de fazer viu. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele joinha maroto né. Aquele. Só a loucura. É. Ativar o sininho. Para o YouTube te avisar quando saírem vídeos novos. E é nóis. Muito obrigado. Depois disso eu vou dar uma pausa aqui no canal por enquanto. Dá. Tirar umas. Uma semanazinha de descanso. De férias. E dois minutos depois nós voltamos aí. Não esquece de comentar. Qual jogo você quer que eu jogue agora. O próximo para eu dar minha opinião. Vocês verem eu jogando. É. Segue lá no Instagram né. Vai estar na descrição do canal. Lá eu vou. Talvez eu faça uma enquete lá. Eu vou fazer uma enquete lá. Para saber. Qual jogos. Vocês querem que eu jogue agora. Qual jogo. Qual jogos. Virão a seguir. E é isso. Falou. Falou. Até a próxima. Muito obrigado. E tchau. 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 I know my way is rough and steep But beauteous fields lie just before me Where God's redeemed, their vigils keep I'm going there to see my father I'm going there, no more to roam I'm just a going over Jordan I'm just a going over home I'll soon be free from earthly trials There's spotty red in the old churchyard I'll drop this cross of self-denial And go singing home to God I'm going there to see my Savior I'm going there, no more to roam I'm just a going over Jordan I'm just a going over home I'm just a going over Jordan I'm just a going over home 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 Tchau, tchau.